Que dia, hein, meus amigos? Hoje eu estou falando na minha língua nativa, português. Vamos ver isso. Sim, está abaixo de 8 GB. Eu ainda não instalarei algumas. Desinstalei alguns jogos aqui para jogar, vamos lá. Está na hora! O que é isso? Performing one time optimization for your device? What the fuck is this? One time optimization for your device. What can it be doing? Talvez esteja fazendo baking de shadows ou coisa assim. Não sei. One time optimization for your device. This isn't heard of. I never saw any game doing something like this. I need to remember to turn off my... Turn down the music and sound effects because... Either that or I stop speaking. Ou eu desligo ou muto o microfone porque senão não dá pra me ouvir. Vocês querem ouvir minha voz, né? Fala a verdade. Segura essa emoção, maluco. O que é isso? O que é isso? Ok, isso é realmente first impressions. Eu... I didn't see these in the streamers. In the streamers videos. The recording seems to be holding just fine right now. I still have about... 12 gigs. Of free space. Meu Quest é daquele modelo 64, sabe? Ele agora virou 128, só que eu não... Não é um modelo mais antigo. O modelo de Early Adopter. Ah, Capcom. On the Oculus Quest from Facebook. Face Cook. Face... Fake... Fake this. I might do it for you. I might do it for you. It's the same thing. Ok? I might do it for you. I might do it for you. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh... Se você... Se pode andar, né? No Quest, você pode simplesmente andar. O problema é que... Ah, droga, eu tô numa... Tô aqui no meu quarto. No meu espacinho de tremor. Ah, tem uma brilhante metálica aqui! Eu tinha a impressão que eles teriam removido tudo isso. Man, isso é... isso é muito bom. É uma das melhores jogos na Questa, jogos como In Death e Warhammer. Eles são realmente bem-vindos, tipo assim. Enfim, ok, pressa no botão. Muito incrível o Tito Screen, ok? Sim. No Sky 2, eles inicialmente só tinham uma linha. Flaps Tito Screen, Tito Screen. Uma tela título bem abobada. Depois eles fizeram, botaram no ambiente e tudo bem. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Ok, então vamos adicionar alguns detalhes aqui. Ah, isso é muito legal. Cara, bacana a tela aqui de... Uau, ela é 3D, ok? Não é só achatada não. Ela tem um release. Um release 3D. Comfort movement. Um... Light hand. Um... Unatement. Combat style. Running gun. Oh, sim, sim. Using the full mobility of your... Or choose restricted. Classical Leon. No. Running gun. Laser sight. No. Laser sight. Off. Laser sight. This is done. Strafing. Oh, nice. Controller rumble in games. Nice. Yeah, it's really... I can feel the haptic feedback here. Basic, of course. It's not a... Não vai ser como no Playstation 5. Press and hold. Nice. Ok, good scene. GTs. There are some GTs around. The option of this internet to be turned off. If desire. Ah. Ah, let's... Let's get this on. Accept changes. Right. Subchanges. Full motion. You're right about this, huh? I think they configured that time. Teleport. Haha. People hate teleport. There you go. It's full FPS. Ah, turn style. Oh. I just turn like this. In VR. Without cables. I just turn with my own body. Okay. There's no need for these or that. I don't care. You can, of course, use smooth. It's really dumb. It's what happens when you use the analog stick. By the way, the... Oh, man. Nice wrist deformation here. Nice, nice, nice. Head steering. No. No, I hate this. No, I hate this. Ah, ele vai para onde você está olhando. Não, eu quero ir em uma direção e olhar na outra, sem problema. Entendendo? I hate head steering. Ah, camera orientation player. It's the current orientation of the player. The same direction as lean. Ah, let's go with... I don't know. Ah, it's the only experience you will tell. Anyway, bolt control mode limited. Immersive. Immersive. There you are. How do you do this? Look, ah... When I see... When I watch my videos on YouTube, I need to... I need to turn down this a bit. Because otherwise... I must have boiling. I think just that, huh? Oh, yeah. I need... I need... I need... Because the... The mic... The... The... Deformed micro... Microphone... On the Quest is quite low. So, there you go. Anyway, subtitles. Language. Let's see here. François. François. Espanhol. Las... Setup Las... Cambios. They never have Portuguese, huh? Never. Man, it's raining here. Let's go with English anyway. Let me... just wait a minute, let me just... It's raining here, so it will end up... Okay, return to start screen, big game? No, I don't remember. Oh, credits, there's a shooting range here, let's go, new game, easy, easy peasy, normal. Customizer game, answer a few questions, playing position, I think I already put this on my... I'm playing standing man, standing, you know that. Oh man, I hate it when games do this idiotic tutorial and they completely fail to notice that I already set them on the... Oh man, it's full motion, I already set all these, yes, full motion man, full motion. Blah, 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 I already set all these on the options, come on. Blah, blah, blah. Because, you know... 1998... I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conduzido por a empresa de farmacêutica internacional, Umbrella. O virus se derrubou em uma comunidade de montanha, Raccoon City, e atingiu a pequena cidade, com um desvastante brilhante de sua fundação. Não tomando qualquer chance, o presidente dos Estados Unidos pediu um plano de contínio para esterilizar Raccoon City. Com a whole affair de público, o governo da União Europeia pediu um decreto indefinite suspensão de negócios para o Umbrella. Pessoal, as preços de preços caíram. E, por todos os intents e propósitos, o Umbrella foi terminado. Mano, é chuva aqui. Seis anos passaram desde aquele incidência terrível. Good thing I'm not running out of power, huh? I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. Yeah, this was the survival problem. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. truth, which to me is still the best, resident evil. Why am I the one who always gets me short into this thing? You, who are you really? Come on and tell us. Resident evil 4, of course, brought... You are in large, you're from home cowboy. You have my sympathies. and Warwick on pastoral, anythingинus Vrinish... Yes, that's the locals' way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is about to search for the president and his name door for his door. Então, novamente, talvez você já fez. Oh, você é louco, América. É uma ordem direita do seu próprio presidente. Eu digo que não é um picnico. Estou contando com vocês. Isso é isso. Ok, de aqui eu estou falando para meus companheiros brasileiros. Foi certo antes que eu estava a tomar minhas tarefas para proteger a filha do presidente, quando ela foi abducedor. Pessoal do UOL, DVD... Esse é o último motivo por que eu estou em este lado lento e rurais da Europa. Certo, a nossa inteligência, há informações de uma pessoa que olha muito parecida com a filha do presidente. Aparentemente ela está sendo desviada por algum grupo não identificado de pessoas. Quem teria pensado que o meu primeiro trabalho seria uma missão de rescate? True Next Gen. Socorro, Alavazar. Aqui nós estamos por um ano de Playstation 5 e ainda não vimos um True Next Gen. Esse jogo veio em 2005, o PS3 já estava batendo na porta O Xbox One estava sendo lançado Lançaram isso para o Nintendo, depois para o PS2 A quebra da exclusividade foi show Ficou com eleiro Eu estou apenas teando meu Nintendo fun boys É time, Leon O que? O que? O que? O que? Você disse algo? Temos aqui Temos aqui Leon, espero que você me escucha Sou Ingrid Hunnigan Eu sou sua apoiada na missão Louve e claro Você viu que o tênh de nome é Ashley Graham, certo? Isso, ela é a filha do presidente Então se desenharia você, ok? Quem é esse grupo, eles escolheram a filha que se machucar Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também. Boa, conversa com você depois. Leon, out. Aqui está o meu lugar. Ei! Hold up! Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O que eu tenho aqui? É muito bem-looking. O que eu posso ver aqui? Esse é o famoso... Vinheta effect. Eu não vou mudar isso. O que? O que? Vamos ver aqui. Sim, 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 sim. Ah, olha isso. Ok. Nice, nice. Você pode pegar... Olha isso. Você pode... Nice, nice. Two-handed weapons. Não... Ah, interessante. Muito legal, hein? Muito legal, hein? Keys and treasure. Não, eu não tenho essas opções. Comfort movement. Isso é tão... Idiotico. Full motion, snap. Ah... Eles completamente... F... Wiped out my... settings there. I hate this... F... Anyway. Edsteering... Tunneling... TUNNELING! F... Non. This is what they call the... Vignete. Tunneling. Camera bob? Oh, nice! So, you know, you're running like this and the camera is bobbing Action transitions first person Cinematic window default Small default Oh, man! You see? Side changes Fuck What else? Ah! I didn't put it this low There you are Let's go back to the game Ok, so here we are It's full, full control here Hello Oh, this is... This is so idiot The modders are there Looking very good More reflection mirror Man, this... The motion is a bit... Anyway You can fully... You know? I'm not using... Oh, wait a minute! Oh my gosh, no! Wait a minute Wow You can turn but... Man, this is... This is very nice There's something... A bit wrong here about the motion But let me just... I think it's related to this No, it's not comfort Where is it? Where is it? Man, yeah... Wait a minute Here Move it It's here Standing Comfort Comfort option Custom Head Steering Head Steering Let's try this on This is so weird Wait a minute! I said to turn here Look at this It goes... Oh... It needs to be on So you can... So the direction buttons work correctly I can see... Come on here There you go Ok... There's my house right here You can see my... My things here Let's go here Or here Can I crouch? Is there a crouch button? What the hell is this? Oh, this is the map button What the hell? Oh, this is his house Oh, this is your house Oh, this is your house Hello? Anyone at home? They all get eaten? Hey Check I'm going to get eaten Here Check How are you doing? What the hell is going to? How are you playing Oh, por que é isso? Por favor, por favor, por favor... Oh, olha... Now it's... Now it's gone... So I pick it here... There we go... Oh... Oh, I see... Nice, nice... So I don't... I don't have a crouch button if I need to crouch, I just do this... I just crouch... Right? No physics, right? No physics... Yeah, this game is old, it has no physics really... There you are... Badass me... Uh, excuse me... Sir? Yeah, without a laser sight... Sem a mira, laser vai... É um pouquinho mais difícil de mirar, né? Você tem que tomar um pouco do seu tempo... Parece um cidadão comum, né? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph? Que carajo estás haciendo aqui? Lórgate, cabrón! Sorry to have bothered you... Freeze! I said freeze! Can I play my hand? Let me see that... Oh, I need to pick it up... What? I already put it there... Oh, come on, it's... It's a tutorial... I'm on fire! Oh f***... I hate that face... What the hell? Look at that... F***ing knife... C'mon man... Oh f***... I hate that face... What the hell? That's a f***ing knife... It's a f***ing knife... Hahahaha... S***! O que? Onde está? Onde está! Não há mais escolha! Vámonos em casa! Vámonos para o local! Vámonos para salvar o assunto! Entendido! Onde está? Corre! O que? Oh, no! I keep pressing this button! Não é só isso! Vou fazer um picadinho! Oh, meu Deus! Não! 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 Vou só pressar para mim! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Mais física na prisão! Obviamente! Estou aqui! Estou ali! Estou aqui por실 mapas! Estizamos aqui! Estou aqui! Estou aqui! Ok Agora, como é o Inventory Management? Ok, vamos aqui E vamos aqui Ok, ok, ok Vamos lá Ok Ok, vamos lá Vamos lá É só uma coisa Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos lá Ah, algo aconteceu aqui Você está morto? Tem algo que está saindo Deve ter o seu Ok O que é o que tem aqui? Vai blue Ok, acho que eu já tenho Eles estão vendo algo aqui Oh, sim Aqui está Aqui está Eles são imagens Mas nos outros sistemas Eles funcionam também As árvores são bem feitas Tem uma textura de... Skyrim, né? Digamos assim Ok, o carrinho saiu daqui Vamos lá, vamos lá Olha isso Mas não tem uma luz Mas não tem uma luz Só o digital screen até agora Você não pode fazer isso Eu tenho que... Eu tenho que... Você tem que fazer um stab, né? Ah, isso é metal Ok Ok Ahahahahahah Ahahahahahah Type o tipo, o que eu type? muito legal você não pode me enxergar, acho que eu só tenho que type olha isso, você não pode realmente olhar need um extra cartridge oh, você pula oh my gosh wow oi, ae ae, 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 ae ae, 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 ae oh, tem uma física aqui oh, tem uma física aqui oh my gosh, não só, só wait a minute eu posso pula ai posso pula esse cara aqui sim sim eu implementei algumas física aqui é isso de marihuana? oh meu, pobre cara vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo isso é legal é pra me alertar aqui vou pular uma coisa aqui o que é isso? oh, nice é, ele jumps up é meio distraging ebolo, é i bete i can oh, f*** i bete se fosse laser sight Of course! E olha isso Vamos lá por aqui Hey, eu estava wondering... Can I cut this? What an idiot! Eu estava só tentando cut a wire! This is just so dumb! Treasores! I have no treasure here yet Anyway... Eu não vou ficar muito nesse... Nesse jogo não, hein? Can I... Can I mix it here? Or here? Let's mix here Oh, there you go! What is this? Hey, look at this! It's the scary method of holding things, huh? Oh, the liquid doesn't drop it... Oh... 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 Oh crap! What the heck? Reminds of it... Wait a minute! No! Oh... How do I give a miner? Oh... Green herb! Ok... Ok... My health is about... Somewhat... Oh fuck! Are you serious? Anyway... Anyway... Good... Good amount of... Firepower... Let's go! Let's go! I can't... Be on this forever... A forestry! A forestry! A forestry! Oh god... He said... Little crap... But you don't need to go down to... Get... Dropped things... Dropped objects... You know, I don't quite remember the game because I only played it back on the... Playstation 2... Holy fuck! No one's safe here... You see they... They... They did that some better looks... Really man of stuff... Really man of stuff... Can you grab this? You know what? I'm going to use... You know what? You know what? Ok... So it... Significantly... Completely restores health... This one just restores a bit... Hmm... Hmm... Ok... I have an extra grenade here... Let's put this through here... Hey! How about this here? Oh! Ok... Let's just... Keep the... Hey! Add consumables! Can I... Can I add this here? Yes... Can I add another? I don't think so... Anyway... Let's go... Next to her... Yes... I can just push from my shoulder here... Over the field... There it is! Where can I... Can I grab this? You deserve some... Bitches! Beautiful... 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 It's a mostly linear game from the age... A... 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 I'm going to alert... Mm... Hello... That's... I'm going to do this... um 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 Pueblo Alright Famous Pueblo Oh, dang you little Susty Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks You're sending me what? Oh, there's the pause menu Alright So what, selecting the playing manual? Oh Oh No, I don't think so I'm sorry, I don't need this Wow, nice looking village Pessoal feliz lá Cuidando de sua vida, uma galinha Se eu matar essa galinha igual nos caras, eu vou morrer? Uh huh Can you, can you get some Can you get some I'm very sorry I must be sorry, dear Uh huh Uh huh Oh, oh fuck Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Oh my gosh Where's that mess? Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Oh no! Oh no! Oh no no! Where did these guys come from? I don't even know about that! Oh man, there's no time here! Not so easy! Oh crap! What the fuck? I'm dead ahead! Oh fuck! Can I run?! Oh man, they're coming! Oh my god! 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 He's not there! Oh fuck! Oh fuck! Detrás de ti, bêzil! Ohhhhh... Oh fuck! Oh fuck! There's just a guy over here on me! Can I run? Can you catch me? Oh, I can't kill you! Oh fuck! Oh fuck! I'm gonna kick you! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh! F***! I'm missing the tool here for the... O que é isso? Muito. O que é isso? Finalmente! O que é isso? O que é isso? Na campana... Oh man... This was intenso... E a volta da laser sight... Sem a mira laser, fica... Complicado... Atirar neles... E é muitos, hein? Porra, tava pensando que o Quest não ia dar conta... Caralho, deixa eu ver aqui aliás... It's not that hot... It's quite... Amazing... Amazing stuff... Amazing game... Ok... Vocês sabem que... Infelizmente, eu não tenho... Muito espaço disponível pra... Pra registrar essas coisas e tal... Então... Eu vou parar pra agora... I've confirmed the body of an officer... Something's happened to the people here... Leon, you need to get out of there... Look for a tower... And follow the trail near it... Got it! Not... ... Let us... I know another map... Yes, yes... There's a save point over here... Let's save that... Let's go... Let's go... They all entered, here? No, em que ela garota? many things I didn't take by the way, I can't run? I don't think I can run oh man I missed this guy here hey, one of my paws no I'm so f***ed can I eat? very nice man, should I use some bombs here, huh? hello I have some milk brass in here oh, oh, oh this is gonna look I'm so trained oh, oh oh, oh oh, oh look at this red one oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 sure oh 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 yeah oh 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 Eu não sou muito fã do Resident Evil. Outro era mais pausado... Um dos esses chicas... Não posso ser honesto... Isso aqui é praticamente gráfico de Skyrim. É claro, Skyrim é um open world gigante... Ei, hello chicken... How about you give me one of those eggs, huh? You're not going to flee, you little fã, I'm going to fã... Anyway... Let's take this... What else here? Can I break into this? You just lied over. Should I hurry here? I don't know. Oh, nice. Look, I really need to try to... Let's just keep this up for me. Most of the things have no metallic shine. But there are a few spots... Which have... Oh, nice. There's no physicals, but you can... Can I jump over here? There's a matrix. Oh, look at this! You slide them open. Oh, I can't pass it. I can't see the world. I can see that. Oh my gosh! Oh no, this is... Wait a minute. Oh man, this is sick. There it is. Give me that egg! Okay. Okay. Are you okay? I was just kidding. Come on. Let's be friends. Oh man, there's so much stuff here. You just hover over them. And they come up. Come on. Destroy this trap. By the way, the swinging motion is just like this. I can't... I can't... It just comes... Wow! I'll grab the air. I can't just throw. I can't... It's over my shoulder now. Okay. Mine. I've taken this before. And four grenades. I might have this... This much grenade. Hey! Hello there, Paul! I'm going to cut your face. I really should have done this. Yeah, I know. Anything else here? I think I'm... Man, this is... Intense game. Anyway, where's that save? There was a save here. What the heck is this? Oh yes, yes, yes. Very interesting. Where did they go after all? You heard the bell? Is this the bell? Is it here, the save? No, no, no. No, 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 it's... Oh, it's here. Does that mean if I... Did they go into this map of here? I think I did. Anyway, look at this. The scale is a bit off. I think... I think... I think this perhaps should be a bit taller. I don't know. Just a bit off. We can't go into this house. Can I go? That's real. Man. He was able to get into it. Man. 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 Oh, eu sei, eu sei, eu sei Eu estava about to How about I I was not trying I really Just stand there in the open And I survived It's easier because To aim is just easy You just aim like this Let's check my inventory How much do I have here Lots of stuff, look at this Let's mix with this Let's mix this with this Let's put this here Okay Yeah, I'm full of grenades here Hand grenades I don't have a hand grenade here Somewhere Man, this This here Pega a little bit of space, right? Whoa, whoa, whoa Let's There you are Nice Nice Leon, you're going to be rich Nice 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 Provavelmente tem que vir aqui em cima, não tem? Eu ainda não subi a escada, como é que... Ah, não é pegando assim. Implementação boba. Simplesmente um corte até lá. Não poderia ter subido aqui e ficado atirando nos vagabundo, né? Calma só aqui, assim de rasteiro. Ele já se paga. Tem algo aqui que eu não escolhi. Acho que eu já explodi tudo que há para explorar aqui. Não acho que eu já fui lá. E os estricanos também. Não sei se não. Vou pegar isso. Acho que eu realmente preciso... um tipo de simbol, se eu não tinha coisas como essas a usar aqui ou não, um item, não, 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 não. Ei, eu deveria ir lá É aqui? Ah sim, aqui Eu poderia estar aqui Você vê, da outra janela da outra janela, o Victor... Oh, o que é isso? Ok Yes Do not let the American agent near the prisoner Chief Bittorio Mendez If information Ashley She's 20 But she looks much younger Did they chant their age? I think it was... I think she was not 20 I don't know Who the traitor is Awesome, huh? Castle Fires Island Fires What should we do here? I should go there Why can't I save here? What is really happening here? Oh, this is another area behind the closed door There's a safe over there Okay It's all very interconnected Okay, let's go back to this safe here And then I'm done No Oh Close Okay Okay, should go there Blah 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 Awesome, awesome game There you are Oh, I do remember this section here Should I try to... Should I try to... Should I try to... Damn... I'm pretty sure I'm gonna find a... I mean, Amy just fine here Oh, there you are Oh, there you are Finally Can I open this? Oh my god Oh crap, come on Oh Just... Get off in here Lord sed Jump over Okay There's another here Let's just... Você pode colocar outro slot aqui, olha isso Isso é estranho Tinha Tinha Turn it Ok Chapter 2 There you go Mas socorro Anyway Eu vou Terei que abandoná-los porque eu acho que estou há algum tempo Please take this Ah Ah, that dog Is this a treasure? I don't think so It is a treasure Doesn't seem to have much value But it is listed here as a treasure Keys Do you have any keys? Ah Cara, isso aqui é muito legal Right Right Bom, eu vou abandoná-los Vou deixar Um limpa ótico por hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá There you go Que sex Who é que é que é? O que é isso? O que é isso? Oh, f... O que é isso? Oh, mano! O que é isso? O que é a minha saúde? O que é isso? O que é isso? Oh, a galinha dá um susto aqui, cara. O que é isso? Ei, amigo! O que é isso? Calma, filho! Muito revoltoso! Caralho, olha isso! Um monte de villager Enfim, esse foi o fim da stream Por hoje Por hoje é só Dois é só Dois é só... Opa! Ovo de ouro, caralho! O que é isso? 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 Música O que é isso? O que é isso? Eu disse que eu ia parar. Por que eu não parei? Essas galinhas são boas. Nice. Um shot. Oh, a freak. Uh! Ficou! Ficou! Eu realmente tento... ...entendo... ...entendo... ...entendo do problema! ...entendo do problema! Eu deveria estar fazendo isso muito... Ei, olha isso! Oh, muito bom! Eles implementaram algumas coisas finais aqui. Ninguém mais eu deveria saber aqui. Eu acho que eles foram todos. É eu, o assassin. Ele estava indo até o meio. E essa é a secretaria aqui? Boa! 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 O que temos aqui? Tem dois pontos aqui. O que é esse blu aqui? Você sabe o que? Eu vou voltar aqui para salvar. Vou pegar esse blu aqui. Tem um blu aqui. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é essa? O que é essa? É isso aí? Um extra egg Vou colocar um outro aqui Não tem muito Eu não vou pegar um auto Aimo aqui Vou pegar um ammo Ok Of course, I'm beginning to... Hey, can I add this here? Interesting, interesting. Let's eat some agar here. I have a green herbertura. There's a blue thing here. Oh, it's... is it one of these? No, submission. There's a submission here? There's a submission here? Not sure. I'm not sure there is. Is this about the blue things? Oh my gosh, no! That was not what I had in mine. I can't raise it up. I have no clue, there's no submission here. Oh, where am I? Is that... Is that it? Oh, yes. Yes, yes. Well, I'm down here. I'm going to save him. I'll take the blue. I'll take the blue. I'll take the blue. It's a good flower picking. Oh! That's just safe. Bush driver, right? Onde está? Onde está? Oh, isso é legal! Ok, este área está limpa. Onde está? 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 Eu estou terminando. Onde está? Não! Onde está? Eu vou parar o record.